A gente entende que não deve dar, porque nunca na vida sofreu por não ter. Deus quando fez essa terra pra gente, pensou em fazer tudo bem diferente. É, é isso aí. Nogue, eu quero ter muita coisa. Quero ter um pouco de paz. Quero apenas ter um lugar pra morar, porque, veja bem. Ai, Sissi. You say that I sold the paper. You say that I sold the tear. See you hanging around, you come on. Won't you move over? Bom, né? Summertime, time, time. Time to even swim down. Fantástico, já. Maybe. Oh, and I keep praying and drowning. You might call back on, won't you make? Maybe. If I can ever, oh, you'll believe. Oh, and I, I understand. I wanna maybe, 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 maybe. Maybe, maybe. Maybe, maybe, maybe. You may guess I'm not if I'm so big around one of these elections. O que é isso? 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 O que é isso?